O confinamento e as tecnologias de desenvolvimento de produtos para a nutrição dentro da pecuária ganham cada vez mais destaque. Para falar sobre isso, eu converso com o doutor Ricardo Scartesini, que é médico veterinário da Agrocria. Você foi um dos pioneiros na introdução da dieta de alto grão em confinamentos no Brasil. Qual é a característica e qual o diferencial desse tipo de protocolo? Nós fomos, assim, realmente os pioneiros, mas não fomos o primeiro. Essa era uma dieta que era largamente utilizada no hemisfério norte, principalmente Canadá, Estados Unidos e alguns países da Europa. E lá, como é sabido de todos, o tipo de milho lá é diferente. Nós trabalhamos com milho duro e lá eles trabalham com milho e parece que é o dentado. E quando nós viemos fazer a tropicalização dessa dieta, nós contamos com o apoio da Universidade Federal de Goiás. E durante quatro anos, nós ficamos, como se diz, tropicalizando. Porque hoje até automóvel que você importa de alguns países da Europa, você tem que tropicalizar ele. Questão de combustível, temperatura, etc. E fomos muito felizes com o auxílio da universidade, com a gama de professores e laboratórios colocados à nossa disposição, nós fizemos um trabalho muito bem feito. É só que, de curiosidade, teve uma empresa norte-americana que, na época, não quis fazer esse trabalho de adaptação, entrou com a dieta e, um ano e meio depois, retrocedeu e nunca mais voltou à dieta. Porque existe uma diferença substancial entre os milhos do hemisfério norte e o nosso aqui, milho tropical. Bom, então, nós, feito esse trabalho, nós conseguimos desenvolver uma metodologia de confinamento muito fácil ao alcance de qualquer pecuarista, seja ele com quatro cabeças ou com quatro mil cabeças, que consistia exclusivamente na mistura de um pellet, cuja função, além de carrear a parte proteica da dieta e seus micro e macro minerais, também carreava alguns aditivos que evitavam os problemas decorrentes de uma dieta de altíssimo valor energético, porque nessa dieta, 85% dela é milho inteiro. Então, existiam algumas doenças, alguns fatores que interferiam nessa dieta, tais como laminite, tais como tumor hepático, acidose metabólica. E, nesses quatro anos, nós conseguimos resolver tudo isso dentro da realidade tropical e lançamos essa dieta e ela foi um sucesso. Ela é uma dieta que você, do primeiro ao último dia, você usa só dois produtos, esse pelletzinho na ração de 15% e o milho grão inteiro. Vale lembrar que um milho, a operação mais difícil dele na composição de uma ração é triturar e misturar. E essa é uma dieta muito fácil, porque o pellet se assemelha ao milho em tamanho e densidade e dá uma homogeneidade fantástica. Então, você fica ali entre 14 e 21 dias, duas e três semanas, na fase de adaptação. Você começa com 1,2% do peso vivo, vai marchando para 1,4%, 1,6%, vai chegar em 2% e mantém 2% do peso vivo até o dia do abate, pode ser em função do peso de entrada do animal, 60, 70, até mesmo 110 dias após o início da dieta. E, com isso, nós temos, assim, condições de, em qualquer situação, seja por incêndio nos pastos da fazenda, seja porque o fazendeiro eslumbrou uma oportunidade de uma alta acelerada na rouba no período da seca, mas ele não tem estilo. Ele consegue, de uma maneira, assim, super, super eficiente, em 72 horas, ele consegue comprar, misturar, jogar no coxo e começar o confinamento dele em 72 horas, apenas, tão somente, com dois produtos. O milho do grão inteiro, que ele pode ter de produção própria, pode comprar na região e o pellet, que hoje está disponível no mercado, é, hoje, dieta tão gloriosa que a maioria das empresas que têm tecnologia para produzir o pellet estão presentes com essa dieta. E quanto ao uso do DDG, qual é a vantagem dele para o mercado? O DDG, ele tem de uma estratégia do uso de um produto gerado pela produção do etanol de milho. É um produto tão nobre, mas tão nobre que, até mesmo os produtores do DDG e os produtores rurais que o usam, não gostam de chamá-lo de sobroproduto, tamanha a nobreza dele. E nós chamamos ele de coproduto. O DDG, hoje, basicamente, ele vem em três apresentações, muito em função, teor de proteína que ele apresenta. Então, nós temos desde o DDG FS, com 42% proteína bruta, passando pelo DDG normal, o convencional, com 32% proteína bruta, até chegar ao DDG fibroso, com 18% proteína bruta. Então, ele é, hoje, uma opção extremamente válida frente ao farelo de soja e frente ao farelo de algodão, principalmente. Então, ele nos dá três opções dentro do produto DDG para que a gente brigue com duas ou três opções de farelo de soja em termos de teor proteica e, ao mesmo tempo, dos de algodão. Então, é mais uma ferramenta fantástica que a pecuária nacional passou a utilizar recentemente. Doutor Ricardo, como você avalia a situação de confinamento hoje no país? A situação do confinamento do Brasil hoje, no momento, ela é um pouco delicada, porque nós estamos assistindo uma menor exportação, um menor embarque, que até hoje persiste algumas questõezinhas com a China, né, sobre a retomada de embarques. É sabido que o mercado interno está com o poder aquisitivo comprometido pela pandemia. Então, nós assistimos aí, não vou dizer pequeno, nem foi também tão violento, mas nós assistimos um recuo na cotação da rouba da agora e até a futura, a rouba para outubro, a rouba para novembro. Nós temos um esfriamento ao preço dessa rouba. E, por outro lado, o grão ou os grãos, se caíram um pouquinho, ficaram só no pouquinho, não foi na proporção da queda da rouba. Eles têm andado de lado, mas têm mantido o preço, qualquer que sejam esses grãos. Então, isso aí cria um momento, assim, delicado, de insegurança. Mas, confinamento não é mais a ferramenta do futuro, é a ferramenta do presente. Não se tem mais uma pecuária de corte sem ele. Que mudanças aconteceram nesses anos em relação às dietas, protocolos e manejos dos bois? 42 anos é que eu estou nesse mercado, que é a idade da nossa empresa. Então, você fala em quatro décadas, é uma pergunta que, para mim, cai como uma luva, porque eu estou voltando no túnel do tempo. Eu, quando era estudante, então, já há 46 anos atrás, a gente via muito falar em barreiros, em potas cinza no corpo. O pessoal criava gado aqui nesse sertão, levava para acabar em São Paulo, porque lá tinham terras férteis e o gado ficava comendo barro na beira dos ribeirões, porque ali tinha substâncias minerais, né? E a cinza tinha muito potássio. Mas, assim que virou para a década de 80, aquela suplementação básica de fósforo, de ruminante, sempre precisou, em altíssimo nível, ela era fornecida por farinha de osso, seja ela calcinada, seja ela... Tinha duas apresentações, a calcinada e eu esqueci o nome da outra. Então, você não tinha a opção do fosforado de cálcio, porque a indústria nacional não tinha tecnologia. Então, 40 anos atrás, entrou uma empresa japonesa e começou a entregar fosfato de cálcio no Brasil, depois ela foi seguida por outros. E, com isso, aquelas fontes de fósforo que eu citei, que anteriormente é a farinha de osso autoclavada e a calcinada, e voltou no momento o nome da autoclavada, e a fonte de fósforo passou a ser substituída até que ou foi totalmente pelos fosfatos de cálcio. Esse fosfato de cálcio, ele fez o grande impulso da mineralização brasileira, que eram os concentrados minerais, onde se diluíam no sal branco. Posteriormente, a mistura começou a sair pronta, já com sal branco adicionado nas indústrias de nutrição, e, no final dos anos 80, nós tivemos a nossa primeira grande revolução tropical, porque essa dieta do fósforo tratado, ela veio de fora, né? Foi quando, apesar de que inúmeras empresas nacionais valorosas, cada um procura ser o pai da invenção, apareceram as misturas múltiplas protagonizadas pela nossa gloriosa Embrapa. Foi ela que deu o pontapé inicial, que eu acho que é onde começou realmente uma revolução na nutrição de ruminantes no Brasil. A introdução da mistura múltipla da entrada, lembrar-se que hoje, comumente, chamamos de misturas proteicas, os proteinados. Esses proteinados, que nasceram numa única apresentação, com o advento dos estudos, dos acompanhamentos, eles se multiplicaram. Então, hoje você tem proteinado de baixo consumo, médio consumo, proteinado de alto consumo, você tem proteinados energéticos, onde você tem uma gama de produtos, em função da idade, da raça, em função do sexo, em função do objetivo que você tem com o seu rebanho, você escolhe uma, duas, três formas de apresentação dessas proteinadas, chegando até mesmo às rações, que são fareladas, como são os proteinados. Então, esse foi o grande passo que nós demos, nos anos 90, e continua em ritmo acelerado, cada vez mais a mistura mineral pronta para uso, ela vem sendo substituída por essas rações e por esses farelados proteicos e proteicos energéticos, o que cada vez mais otimiza, cada vez mais aumenta a produtividade do nosso rebanho, fazendo com que a gente continue aí num posto, assim, muito admirado pela comunidade internacional, como produtor de carne vermelha. Doutor, a gente percebe que você fala com tanto entusiasmo em relação a esses produtos de nutrição. Por quê? Qual é a razão disso? Porque nós, com isso, nós vamos chegar a níveis de produtividade jamais imaginados, quatro décadas atrás, quando nós abatimos um boi jovem com cinco anos e um boi normal com sete anos de vida. Hoje, só em função de genética e nutrição, logicamente, sem desmerecer a parte biológica, a parte farmacológica, mas, assim, a grosso modo, só com melhoria genética e melhoria nutricional, nós estamos conseguindo todos esses feitos. Se tivesse só a genética, não seria possível. Se tivesse só o desenvolvimento nutricional, também não seria possível. Mas, então, hoje a gente assiste essa revolução e isso, para mim, é muito gratificante, porque isso aí aconteceu no ano que eu formei e começou esse movimento. E eu vivo ele intensamente até hoje, admirado com a capacidade de reação do nosso produtor, do nosso mercado, com a riqueza do nosso Brasil, com o potencial do nosso país. Muito obrigada pelas informações. Eu conversei com o Dr. Ricardo Scartesini.